No programa passado, falamos da importância da biorressonância, da sua sensibilidade em relação às avaliações, às análises clínicas da medicina alopática e às vantagens da biorressonância. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando da importância não só do levantamento diagnóstico por biorressonância, mas também pelo tratamento com produtos ligados à biorressonância e produtos praticamente que tratam nessa linha energética, física e quântica. Começa aqui mais um Saludes. Boa noite a você. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e unir tudo isso, esse conhecimento ancestral, com as técnicas de ponta para saúde, qualidade de vida, bem-estar e, obviamente, também tratamento de doenças. Eu tenho o prazer de receber, novamente, no programa de hoje, o professor Kunil Namoto, que é um engenheiro de formação, grande terapeuta, um pesquisador, Marto, fundador da Quantum Bio. Nos programas recentes, entrevistamos várias pessoas que traçam diversos elogios ao professor Kunil e ao curso de biorressonância, que realmente é um divisor de águas em uma geração toda, na nossa geração toda, que fez essa primeira turma do curso. E, de lá para cá, são várias pessoas sendo formadas por esse curso de biorressonância. Boa noite, professor Kunil. É um prazer recebê-lo. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. E pretendo estar esclarecendo várias novidades aí. Principalmente, gostaria de falar que, muitas vezes, eu recebo solicitações à distância de pessoas de longe, Estados Unidos, França, Portugal, e a gente consegue verificar fatores básicos da pessoa pela foto da pessoa. A pessoa me manda, por WhatsApp, a foto, a gente amplia a foto aqui, porque a fotografia é impressão da frequência da pessoa. Na foto, na verdade, está tudo. Então, se eu tiver acesso a uma foto de cintura para cima, e a gente consegue ver muita coisa na pessoa. Por internet da foto, você consegue fazer os exames de biorressonância e fazer um... A pessoa me manda a anamnese. A gente manda a anamnese à distância, por WhatsApp mesmo. E a pessoa preenche a anamnese e manda a foto. E eu consigo ver o básico, se a pessoa tem cérebro, se tem parasita no cérebro, etc. Se tem problema de tireoide. A gente consegue ver pelo timo da pessoa. O timo que está aqui no peito é a grana que oferece informações e recebe informações. Então, assim, a gente consegue pesquisar muita coisa. Então, isso é uma coisa que eu vou explicar no curso também, como é que se faz isso. O próximo curso, só lembrando aos nossos espectadores, começa no dia 12 de novembro, 19 de novembro. E os espectadores do Saludes, clicando no celular, nesse QR Code que você está vendo, tem um desconto especial, que é bastante interessante. O professor não está falando aí, mas eu já sei quanto que é, meu professor. Pode falar ou não? Não sei, eu não sei. Na parte dele, o valor, o preço não é comigo, né? É, mas a porcentagem, a porcentagem eu descobri quanto é. Eu falei com o pessoal de marketing, mas é um desconto bem interessante. Basta usar o QR Code do nosso programa, que já vai ter esse desconto especial. O curso de bioresonância, são seis aulas, são duas aulas por semana, terça e quinta-feira. Eu estou falando isso porque antes era segunda e quarta, hoje nós passamos para terça e quinta-feira. E são seis aulas, né? E fica gravado, quer dizer, quem, às vezes, naquele dia não pode assistir a aula, pode assistir a aula gravada. Então, isso, depois da pandemia, facilitou muito. Porque antes era presencial e não ficava gravado em lugar nenhum, né? E hoje, a pandemia gerou esse recurso de a pessoa poder assistir quantas vezes quiser a aula e que perdeu, né? Ou se assistiu a aula, não entendo. E na hora que puder também, né? Porque a vida hoje está difícil para todo mundo, né, professor? E o que o aluno vai aprender no curso? Vai aprender a utilizar a ficha de anamnese, utilizar essa ficha para um pré-diagnóstico, vai receber o estojo? O que o aluno vai aprender no curso? É, o mais importante é o seguinte, ó. Quando eu apresento a um cliente, né, o que a gente busca na pessoa, né? O desequilíbrio que a pessoa tem, né? E a gente vai pesquisar por que a pessoa tem o desequilíbrio, né? Porque toda doença, né, toda doença, ela tem a razão de surgir por algum motivo, né? E toda doença começa o desequilíbrio, tá? E nós temos que também pensar que o tratamento da doença, né? A solução da doença está na pessoa, não está em outro lugar. Então, esse é o segredo. Você busca onde é que a pessoa tem os desequilíbrios, né? E a gente procura sanar as necessidades que a pessoa tem. E para buscar essas informações, a biorressonância é muito importante, né? Como eu já disse, a biorressonância é medida em Tesla. Ela é 40 mil vezes... Não é 40 vezes, não. É 40 mil vezes mais sensível do que a ressonância magnética, né? A gente consegue verificar se um parasita está a nível cerebral, se está na suprarenal, enfim. A gente consegue buscar isso através da ressonância. E o instrumento que a pessoa vai usar para descobrir isso, acompanha junto no curso. No curso de biorressonância, recebe o estojo. Dentro do estojo tem tudo que a pessoa precisa para buscar a informação, né? Isso é um tipo de invasão, né? Não tem invasão nenhuma. Não, não, não. É um tipo de frequencial, né? É. Então... E a pessoa vai... A pessoa vai... Está falhando por mim, né? Vai aprender o que é a biorressonância, vai ter o estojo, vai saber fazer essa avaliação diagnóstica energética frequencial por biorressonância, né, professor? Porque, na verdade, né, Baudan? Tudo nesse universo, tudo tem energia. Tudo. Tudo. Qualquer coisa tem energia. Então, a biorressonância consegue identificar essa energia, né? Que os exames normais não aparecem. Exame de sangue, por exemplo, é... Vamos dizer, é bastante rudimentar, porque o exame de sangue só diz o que tem no sangue. De forma bastante rudimentar, né? Então, por exemplo, o tratamento que eu faço do câncer, né? O que a gente faz? A gente copia da lâmina da biópsia, copia a frequência do tumor, né? E nós trabalhamos com essa frequência, nós invertemos a frequência, mudando a polaridade e a pessoa consome isso gravado na água durante seis, oito meses. Normalmente, o câncer se vai, né? Então, é... Fazer uma inversão da frequência, né? É. Porque é o seguinte, né? Eu estou fazendo um teste agora de uma pessoa que consumiu psicotrópico durante 14 anos, né? E quando a pessoa consome psicotrópico tanto tempo assim, o efeito colateral dele fica impregnado na pessoa, né? A pessoa pode parar de tomar psicotrópico, mas isso não desaparece da pessoa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, eu copiei o padrão quântico do psicotrópico e fiz a inversão da polaridade dele. E isso a gente tem como testar aqui, né? Testa aqui no laboratório e a pessoa começou a tomar agora semana passada, começou a tomar isso. Se eu conseguir com isso eliminar os efeitos colateral da psicotrópico que ficou gravado na pessoa, vai ser uma descoberta, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho quase certeza que vai funcionar, né? Tem ideia de quanto tempo precisa para fazer essa outra avaliação de efetividade desse tratamento? Assim, ó, em três semanas, duas, três semanas, a gente consegue ver se o efeito está surtindo, né? Se está surtindo o efeito. Aí, para consolidar isso, a pessoa vai ter que ir usando isso até apagar, né? Mas mesmo que já reduziu um pouco, dá para fazer uma avaliação, né? Sim, sim, claro. Professor, hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso programa de ontem, na semana passada, nós falamos sobre doenças degenerativas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco nesse programa de hoje, sobre dar continuidade tanto às doenças degenerativas, mas também, sobretudo, às autoimunes, que está crescendo muito, né, professor? É, existe mais ou menos 600 doenças autoimunes, né? 600. É. A gente conhece mais o tiroidite de prasimoto, algumas coisas assim, né, professor? Mas tem 600 doenças autoimunes que aparecem mais por aí, é o lúpus, né? Lúpus. Por exemplo, no método que eu uso para doenças autoimunes, estou conseguindo resolver problemas de glaucoma, né? Eu, por exemplo, eu tinha glaucoma, não tenho mais, né? E glaucoma é uma doença que, na medicina, não tem tratamento. Tem colírio, mas para aliviar. Como é que o senhor trata glaucoma, doutor professor? Então, assim, ó, todas as doenças autoimunes, né, ele tem a ver com o desequilíbrio da função endócrina, a parte hormonal, certo? Então, ela surge no desequilíbrio da função hormonal. Porque isso, quando a pessoa tem um distúrbio na função hormonal, se começa a degradar o problema das defesas, né? Porque todas as doenças autoimunes têm origem aonde? Têm origem no hipotálamo. Eu vou repetir, debilita o hipotálamo, debilita a hipófise e debilita a tireoide. Todas as pessoas, na maioria das doenças autoimunes, têm problema na tireoide. Inclusive, a tireoidite de rácio-moto, né, professor? Sim, sim, sim. Isso tem tratado vários casos, né? Com sucesso. É. Então, a gente fica, às vezes, eu mesmo pergunto pra mim, como é que eu consegui resolver? Aí eu fui analisar isso, exatamente o que eu faço. Eu descontamino, limpo o terreno biológico, né? E começo a melhorar o quê? A função neurológica, a função cerebral. Se você começa a melhorar a função cerebral, né, todo o organismo começa a melhorar. Começa a melhorar. A maioria das doenças autoimunes tem a ver com o metabolismo da pessoa, né? Então, quando cai o metabolismo, cai junto uma coisa que chama imunidade. Então, se cai o metabolismo, cai a imunidade, aí desequilibra tudo, né? Além do glaucoma, a catarata também o senhor trata? O senhor tem tratado? Catarata é uma anglicação do cristalino, né? Então, a catarata, se for no início, dá pra tratar. Agora, se tiver avançado, já... Se avançar muito a catarata, tanto que a solução é a cirurgia, né? Tem outro caminho, né? E é também isso, pela limpeza do terreno biológico, retirada de metais, drogas, tudo... Gente, tudo... Eu sempre digo, é a mesma coisa, você compra um terreno, o que a gente faz? Limpa o terreno, nivela o terreno, pra depois começar a construir, né? Então, quando você pega uma pessoa que tá com metais, parasitas e radiação, a gente tem que limpar isso, né? Professor, no caso tanto do glaucoma, como da catarata, que são distúrbios visuais, também tem a ver com toxicações de metais tóxicos, vírus... Tem, tem, tem. Todos eles. Recentemente, nós fizemos uma entrevista com o Manuel Bárbara, que foi aluno nosso, aluno seu, aí, da minha turma, junto à primeira turma lá do curso de biofassionância, e ele falou, inclusive, da possibilidade de vermes atacarem os olhos, né, professor? Sim, sim. Aliás, se você for a nível de ressonância, nós temos vermes em tudo. Nós temos parasitas dentro do cérebro até, quanto do dedão do pé, né? Na minha pesquisa, um adulto tem, em média, mais de mil parasitas só no cérebro. Só no cérebro. Só no cérebro. É. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente consegue neutralizar os parasitas, né, a pessoa melhora em tudo, né? Então, é o seguinte, ó, quando a pessoa tem, é, tem problema, nós temos uma parede que, quando você faz o exame ali, a, 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 todo, todo e qualquer lugar que não esteja funcionando bem, aparece colorido. Em azul, amarelo, vermelho, né? Então, é, às vezes a pessoa vai no, faz o exame, porém não aparece nada, né? Mas ali aparece. Então, quando você começa a melhorar essas coisas, a pessoa melhora. E como é que se faz para melhorar isso? Né? Porque quase tudo que nós temos, do pescoço para baixo, é controlado pelo nosso cérebro. O nosso computador está aqui em cima, né? Sim. Então, se, se a pessoa tiver problema de circulação de sangue para o cérebro, através das carotas, etc., né? Normalmente o cérebro degrada mais frequente, mais, mais fácil. Mais rápido, mais rápido, né? Então, quando você melhora a nutrição cerebral, melhora a visão, melhora tudo. Eu tenho várias pessoas que tomavam remédio a partir de hoje, ainda não estão tomando mais. Tenho várias pessoas que tinham problema de visão, né? Pessoas que têm que trocar lente várias vezes, podem ter certeza que têm problema, problema no nervo óptico, que é controlado pelo cérebro, né? Eu, por exemplo, estou com 83 anos. Eu, hoje eu tenho que trocar, porque eu tenho que diminuir o grau da lente, né? Então, começa a melhorar tudo, né? E, principalmente, a tireoide, porque a tireoide é a ligação, tôro-gasul, em relação ao metabolismo, né? É, o doutor Kater fala, né, da tireoide aqui, da chave de salomão, né? Que é o que liga, né, a cabeça com o resto do corpo, né? Porque toda a coluna, toda a coluna é importante, mas a parte da cervical é a parte mais importante. E por ali transita tudo, né? O sangue que vai para o cérebro, do cérebro desce todas as informações. Então, quando a pessoa tem vários problemas a nível orgânico, do pescoço para baixo, pode ter certeza, pode ter certeza que tem problema na cervical. Nos meus estudos também de osteopatia, que eu conheci também um grande osteopata francês, que é a principal escola de osteopatia, falava da terapia crânio-sacral, né? Quer dizer, trabalha de um lado com as cervicais, que se reflete diretamente nas sacrais, né? Então, é o equilíbrio, né, de crânio e sacro, para que o meio da balança aí fica alinhado, né? É isso mesmo, né, professor? Então, todas, repetindo aqui, todas as doenças alco-imônia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a função cerebral. Porque se você melhora a função cerebral, melhora o quê? Melhora a função endócrina, né? Se você melhora a função endócrina, melhora todo o metabolismo. É uma sequência muito lógica, né? Porque toda doença tem a lógica de ser, e toda cura tem a cura de ser, através... Não tem para onde fugir, né? Outra coisa que eu analiso bastante, Balda, Nós somos, como já falei, nós somos frutos do meio, né? Então, nós temos uma frequência em relação ao universo. Certo? Essa frequência em relação ao universo é atrelada a composições de minerais daquele organismo. Por isso que a frequência do gato, do cachorro, do cavalo, não é diferente. A frequência harmônica do ser humano é 325,7 terahertz. Então, uma pessoa que está dentro dessa frequência tem saúde porque está em equilíbrio com o universo. E qual é o fator que faz a gente se equilibrar com o universo? É o pH. Quando essa frequência sobe, os 324 passam para 300, 400, 500, 600, 700, a pessoa está subindo. O que acontece com a pessoa? O pH da pessoa muda. Quanto mais alto, mais ácido do organismo da pessoa. Todas as pessoas que têm câncer, todas as pessoas que têm câncer, têm a frequência acima de 500. E como é que mede esse estaláreos, professor? Nós temos um equipamento aí que foi desenvolvido pelo... O que é o meu nome dele? Ele já faleceu. Tesla? Tesla? Não, não. É um brasileiro aí. Ah, recente. Ah, o Vitor Matos? Vitor Matos. Ali dá... Esse aparelho é um aparelho de... Ele dá médios minerais. Mas o mais importante desse aparelho é o que ele dá a frequência da pessoa. Quando essa frequência baixa de 324 para baixo, Aí o organismo da pessoa entra num ambiente alcalino. Alcalino. É. Então, está certo que tanto o alcalino como o ácido, nenhum dos dois levamos que isso configurou o desequilíbrio. Então, a gente procura trabalhar isso. E o desequilíbrio dessa frequência tem a ver também com o ambiente em que a pessoa vive. Se a pessoa mora embaixo de uma alta tensão, de um transformador, ou se tem energia celúrica que vem do subsolo, isso faz influência na pessoa. Então, nós temos... Vou pedir licença para o professor Alcorino, mas estamos em um horário de intervalo de volta já. Só um segundo. O futuro veio como uma onda. Nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida. Nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções, com um olhar para o indivíduo. Na intenção pelo bem-estar, um olhar holístico e integrativo da saúde. Pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam. Para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida. Especialista em Psicopatologia pela USP, pós-graduado em Terapia Orto-Bio Molecular e com cursos de Extensão em Biofísica e Terapia Neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem. No programa de hoje, estamos recebendo o professor Kunio Inamoto, professor fundador da Quantum Bio e um dos principais palestrantes do curso de formação em biorassonância. Na primeira parte do programa, estamos falando há pouco sobre a importância da frequência em terahertz de 325,7 terahertz. É isso, não é, professor? 324. 324,7. 324,7 terahertz. Acima disso, a pessoa se torna ácida e para baixo disso, torna-se muito alcalina. Os extremos é que não podem ser observados, não é, professor? É isso mesmo? Isso aí. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha também. Isso no curso, a gente ensina esses detalhes aí, porque se a pessoa estiver em um ambiente muito ácido, muito alcalino, tem a ver com o ambiente também, viu? Então, nós temos um medidor de ambiente, um captador de frequência ambiental, que a pessoa recebe, no curso, a pessoa recebe isso. Então, a pessoa deixa, são três vidrinhos que vêm dentro, a pessoa bota embaixo da cama, em qualquer outro lugar que a pessoa fica mais tempo, né? Tem que deixar três dias no mínimo. Depois a pessoa traz aqui, a gente consegue medir pela ressonância, medir as energias que tem lá. Se tem radiação. Ele mede três coisas. Mede a radiação, mede se tem algum tipo de veneno, e mede se tem alguma outra energia diferente, telúrica, né? Telúrica. Antigamente, eu ia na casa das pessoas. Hoje, com esse recurso, a pessoa leva, bota lá, depois traz para a gente medir, né? Eu estive duas vezes em Belém do Pará para medir isso. Belém do Pará é longe, né? Sim. Então, esse é o recurso. Aí, quando a pessoa deixa embaixo da cama, na cozinha, na sala, e depois manda para o controle do curso. Sim, deixa três dias no mínimo. Pode deixar mais, quatro dias, cinco dias, não tem problema. Mas, no mínimo, três, porque em três dias ele grava a frequência da energia que está naquele ambiente, né? Esses vidrinhos vêm no estojo de quem faz o curso, professor? Não, não. Esse vidrinho, a pessoa utiliza... Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa caixinha aqui, no curso, a pessoa recebe isso, né? Aqui dentro tem três vidrinhos. Três vidrinhos, né? Essas embalagens são protegidas para não se contaminar, né? Esse vidrinho, a pessoa coloca embaixo, embaixo da cama, embaixo do... Qualquer lugar que a pessoa fica, deixa três a quatro dias, recolhe, bota de novo aqui dentro, e aqui a gente consegue ver as energias que tem naquele ambiente, né? São coisas que a gente... A gente ensina no curso e a pessoa recebe esse estojinho aqui, né? Então, lembrando, né, que o próximo curso começa dia 19 de novembro. Os espectadores, os amigos, os salutes, clicando no QR Code que você está vendo aí no seu monitor, tem um desconto especial, né? E pode ver que a indicação do salutes vai ter um desconto especial. Inclusive, na compra de produtos no site da Quantum Bio, lá na hora do cupom, basta escrever salutes, tanto faz, maiúsculo, minúsculo, salutes também tem um desconto especial para as pessoas que são amigos dos salutes, que são nossos telespectadores. Professor, o que mais que a bioressonância pode ajudar nas doenças autoimunas? Bom, o curso da bioressonância é para pesquisar os motivos que levaram a pessoa a ficar doente, tá? Depois, na anamnese, a gente vê onde é que a pessoa tem os distúrbios. E outra coisa que a gente vê na anamnese também é o tipo, o estilo de vida que a pessoa tem, né? Porque, principalmente, quando junta duas pessoas no casamento, por exemplo, são pessoas que vêm de ambientes diferentes. Então, na adaptação mútua do casal, existe uma mudança no hábito de cada um. aquele que mais se adapta é o que fica mais doente, né? Porque é o seguinte, quando a pessoa quanto mais se adapta, sai da sua natureza para se adaptar ao outro. Porque se no casamento houver adaptação dos dois, não há convivência, não dura muito tempo, né? Então, são coisas que são interessantes quando a gente vai atender uma pessoa, né? Às vezes, você pega uma criança, quando tem criança abaixo de cinco anos, eu faço a anamnésia dos pais. A gente vê, muitas vezes, a criança está sofrendo devido ao tipo de vida que os pais levam, né? E até isso, a gente consegue revelar a anamnésia. dizer que os equilíbrios do relacionamento dos pais podem ocorrer doenças em crianças na parte de cinco anos. Isso tem uma influência direta nas crianças, né? E os pais são, eles aceitam esse tipo de anamnésia ou eles são refratários a essa ideia? Não, na anamnésia, a gente aparece, se você pegar a anamnésia dos pais, a gente vê o nível de relacionamento que tem os dois. A anamnésia, aquele que tem maior marcação é o que mais se adaptar ao outro. Mas a convivência dos dois aparece na anamnésia que tem influência no caso da criança, né? E aí o senhor sugere alguma coisa na mudança para harmonizar o relacionamento, por exemplo? É, porque às vezes o casal tem uma série, o casal vive o nível de intrigas e não sabe por quê, né? Eu já tive caso de uma criança de um ano e dois meses com sérios problemas, aí fiz a anamnésia dos pais e eu falei para eles, vocês têm dois caminhos, ou vocês ficam longe da criança ou vocês se conciliam, né? Depois de uns oito, dez anos, eu fiquei sabendo que os dois foram morar numa chácara, se conciliaram, estão felizes da vida. Eu achei que eu achei que mas a coisa funcionou, né? E eles aceitaram naquela época, naquela oportunidade, aceitaram essa... Aceitaram porque eu expliquei direitinho porque na verdade se a criança estava sofrendo com isso, na realidade o casal também tinha problema, né? Sim. O caminho do casal se continuasse daquele jeito era se separar, não tinha outro caminho, né? Então, são coisas que às vezes a gente acaba sendo psiquiatra das pessoas talvez do nosso trabalho, né? Por tabela, né? Eu quero agradecer muito a disposição, o tempo e a presença do professor Cuninho e da Mouto aqui no nosso programa e em breve a gente volta a falar porque sempre tem novidades, sempre tem coisas novas. Lembrando a todos que os espectadores que cliquem no QR Code do nosso programa vão ter um desconto especial no curso de bioresonância que acontece em novembro mas esse desconto tem prazo aí até o início de setembro, tá? Até dia 10 de setembro vamos ver se a gente consegue um prazo um pouquinho maior aí pra vocês obterem esse importante desconto nesse curso que é de grande valia que eu absolutamente recomendo a todos os profissionais da área da saúde que foi um divisor de ar não só pra mim mas pra muitos colegas aí que estão atuantes no mercado. Muito obrigado, professor. as suas considerações finais por favor. Olha, foi um prazer estar aqui mais uma vez né eu acho que essa esse contato nosso tem dado muito resultado porque no passado eu tenho gente que eu fiz fiz interesse uns oito, nove anos atrás até hoje tem gente que vem pela entrevista que eu fiz né então eu acho que e gente até do exterior né sabe que seu programa vai longe né então eu acho que tem sido muito bom e a isso eu agradeço muito e me coloco à disposição de qualquer pessoa em cima de qualquer dúvida né porque o objetivo nosso é ajudar as pessoas a terem mais saúde muito obrigado muito obrigado aí pela sua atenção parabéns aí por ser essa pessoa importante que é estimulante de vários profissionais todos tem um grande respeito aí pelo seu trabalho pela sua pesquisa pela sua dedicação e pela sua disposição em ensinar muito obrigado é uma honra sempre entrevistar o professor eu agradeço a audiência de todos e aguardo você na próxima segunda-feira às 20 horas muito obrigado pela audiência uma boa semana a todos e até o próximo programa muito obrigado até a próxima tchau